Com a maioria das academias fechadas, muita gente decidiu fazer atividades físicas dentro de casa. Os downloads de aplicativos de ginástica aumentaram mais de 250%, mas esse tipo de treino pode provocar lesões. Luana ficou incomodada com a falta de atividades físicas no começo da quarentena. Sem poder ir à academia, sem poder sair para fazer atividade física, eu resolvi baixar o aplicativo e tentar praticar alguma coisa aqui dentro de casa, dentro do apartamento mesmo. Os primeiros treinos foram animadores, mas logo surgiram problemas. Comecei a sentir uma dor muito forte nas costas, puxando aqui para a região do bumbum, da coxa. No quarto dia eu tive que ter emergência, tive um estiramento, precisei tomar uma injeção intramuscular e devagarzinho agora voltando ao normal. A experiência da Cristiane com os treinos que buscou nas redes sociais também não foi das melhores. Eu comecei a sentir muitas dores nas atividades, eu realmente tive dor no joelho, devido ao alto impacto de muitos exercícios, então acabou tendo um efeito contrário. Um levantamento feito por uma consultoria especializada mostra que o número de aplicativos de atividades físicas baixados aumentou mais de 250%. Em todo o país, os downloads saltaram de 1 milhão e 200 mil para quase 4 milhões e meio por semana. Este ortopedista alerta para os riscos de treinar em casa sem o acompanhamento de um profissional. Nos últimos dias, ele atendeu duas pacientes que tiveram problemas no joelho e na coluna. Você não sabe o perfil do aluno que está fazendo a aula. Então, nesse tipo de aula, a gente tinha que ter um cuidado do professor de explicar para o aluno que se ele está muito tempo parado, se ele está acima do peso, ele não pode fazer certos movimentos. Então, isso que é difícil nos APPs e nas lives, porque você não sabe quem está fazendo a aula. Recuperada das dores, Cristiane já voltou a fazer as aulas de ginástica, agora orientada por um educador físico. Então, assim, hoje eu tenho seguido os meus treinos somente com um profissional, tenho gostado muito. Bem, Jô!